Aqui na escola a gente veste a academia da nossa escola. Agora o que eu acho que a cidade inteira, o mundo inteiro, devia vestir a camisa da preservação do nosso meio ambiente. Porque se o meio ambiente não é cuidado, a gente também não é cuidado. Então a gente não vai poder sobreviver a isso. O Rio Tepicirica está precisando muito da ajuda da gente. Não só o Rio, o meio ambiente também. Por causa que, igual, tem casas à margem do Rio, que o esgoto vai diretamente para o Rio. Em Divinópolis não existe um grupo certo como o Greenpeace, WWF. Não que esse seja o motivo do Rio estar poluído. Não, porque eles não fazem milagre. Necessita sim, até como incentivo para as pessoas pararem de poluírem. Mas o incentivo deve vir de cada um. Cada pessoa deve fazer a sua parte. Faz falta. Sem dúvida alguma faz falta. E aqui precisa mais de incentivo. A prefeitura, ou sei lá que órgão, preocupar mais com o Rio. Porque a gente depende dele basicamente para tudo. Porque sem água a gente não é nada. Divinópolis até tem um incentivo. Como no caso as matas ciliares que estão sendo plantadas em volta do Rio Tepicirica. Mas eu acho que está faltando a continuidade da população. Por exemplo, que estão soltando lixo no Rio, o esgoto que não está sendo tratado. Porque a partir de um certo momento que cada pessoa pensa assim, ah, eu vou melhorar o mundo daqui em diante. Todo mundo tem que pensar dessa forma. Por quê? É dessa forma que todo mundo chega lá na frente. Porque se ninguém pensar dessa forma, não há como o mundo melhorar. Divinópolis está com problemas graves. E precisa de uma ajuda sim. Precisa de um órgão, de uma comunidade ambiental. Precisa de uma ajuda urgente. Porque o Rio, a cada dia que passa, fica mais difícil de ser tratado. Enquanto o governo não toma as providências que deve tomar, eu acho que cada um deve fazer a sua parte. Começando dentro de casa mesmo, perto de casa. Ter consciência que tem que jogar lixo no lixo. O que é o presidente do Brasil? Temos. Não só na nossa cidade, mas falo como um todo. A conscientização da população hoje, comparada a 10, 15 anos atrás, é completamente outra. Você, quem está em uma faixa etária de 30, 40 anos, sabe que o cachorro da casa morria, você põe ele no saco e jogava no rio. Hoje você não vê isso. O brinquedo que o filho ganhava aos 10 anos de idade era o espingarde de chumbim para matar passarinho. Hoje isso é uma coisa inviável. O trato dessa geração nossa com o meio ambiente como um todo, com as árvores, com a fauna, com a qualidade de vida da nossa cidade é completamente diferente. A conscientização chegou e cada vez mais o cidadão está participativo nas decisões ambientais. Nesse governo, eu também parabenizo a abertura que o prefeito Vladimir Azevedo tem dado aos conselhos, tanto como ao CODEMA, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, o Conselho de Meio Ambiente, como as comissões de uso e ocupação do solo, que também tem grande importância na parte urbanística e ambiental de nossa cidade e nos demais conselhos. Então, eu acho que essa governança participativa é importante, porque vocês são mais cabeças pensantes e o governo está aqui para poder atender o anseio do povo. Bom, vamos terminar então o nosso segundo bloco. Vamos com mais uma de César e Juan, diretamente do Parque do Cafanhoto. E no terceiro bloco eu volto para a gente conversar mais. Beleza? Então vamos lá. Um, dois e roda aí, Cláudio Neve. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Mas já me ia uma noite que logo desvia Eu te falei, meu bem, eu te falei Talvez não faça assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a me dar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor E agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora Meu beijo de tudo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Sem saúde eu vou pra te procurar Davi, ó Zinho do Acordeon Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Mas já me ia uma noite que logo desvia Eu te falei, meu bem, eu te falei Não é que é tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a me dar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor E agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora Meu beijo de tudo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe o que eu vou pra te procurar Chora, me liga e implora Meu beijo de tudo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe o que eu volto a te procurar? Ajude o museu a construir a história de Divinópolis. Doe objetos que retratem o cotidiano do século XIX. Ajude a resgatar a nossa história. Apoio Funed Weng. Apoio Funed Weng. Sonha essa pista! Sonha essa pista! Sonha essa pista! Sonha essa pista! Meu bem, o que aconteceu? Nosso amor morreu, quem sabe um dia vai voltar. Você fez parte de uma história, está dentro da memória, talvez isso possa voltar. Quando dois seres como nós passam por momentos assim, vai por mim, vai passar, é só o temporal. Pois nada nessa vida é maior do que o amor e o erro que vai ser. Coração, dá dela de volta pra mim. Deixa que tudo vai se acertar, pois ninguém pode enganar. O coração que um dia jurou te amar, só amar. Esteja aonde você estiver, você será minha mulher. Seu bem, te amo tanto. Quando dois seres como nós passam por momentos assim, vai por mim, vai passar, é só o temporal. Pois nada nessa vida é maior do que o amor e o ânimo e o ânimo e o ânimo e o ânimo. Seja aonde você estiver, você será minha mulher. Meu bem, te amo tanto. Terceiro bloco do Música Ambiente na área. Sim, hoje a gente está falando aí de movimentos ambientais e curtindo aí o César e Juan e nessa onda toda de falar de movimentos ambientais, de pensar que Divinópolis vai fazer 100 anos e que a gente precisa cuidar do meio ambiente, refletir a respeito do que a gente está fazendo. Quando nós vamos na iniciativa, mostrar uma senhorinha já velhinha, da cabecinha branca, que pega o óleo que ela frita, óleo de fritura, né? Assim, não ela é no fritório, ela frita as coisas no óleo, não é isso? É. Então pega óleo de fritura para fazer sabão. Ah, mas isso é velho, faz sabão com óleo. É, mas você não faz na sua casa, faz. Não dá bom. Então, ó, vamos curtir a iniciativa, depois a terceira parte do Ecociência com o Pedro Amaral e depois mais, não, mais eu, aí antes do César e Juan. Vai lá, um doizinho. E aí